Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal JR Construção. Vamos para mais um vídeo sobre essa série. Estou fazendo o banheiro da minha casa, principalmente a parte de revestimento. E eu quero passar para você a questão dos níveis. Como pôr nível na primeira fiada, aonde você vai sair com o seu revestimento. Aonde você coloca aquela base, a régua de apoio, aonde você vai apoiar a primeira fiada de cerâmica do seu azulejo para você assentá-lo. Para isso, você vai precisar de um nível. Nós temos um nível que é o tradicional, está vendo? Que é o nível de mangueira. Olha aqui a posição da água. A água tem que estar no mesmo nível, ela tem que estar rente aqui. Nós temos um nível de mão, porém esse eu não vou usá-lo agora. E nós também temos nível a laser. Porém, eu sei que nem todos têm acesso ao nível a laser. Então, o mais recomendável aqui, ou seja, o mais barato e tradicional, é o nível de mangueira. Então, eu vou ensinar você como proceder. Uma parte dessa mangueira vai ficar com uma outra pessoa. No caso aqui, eu estou com a minha patroa aqui, a minha esposa. Então, ela vai mandar ou eu vou mandar um nível para ela. Então, essa exposição da água é o que comanda. Está certo? Então, se você não tem uma outra pessoa para te auxiliar, você não vai deixar de também colocar nível no seu banheiro, no seu revestimento. Eu vou deixar no final deste vídeo como você proceder para tirar um nível sozinho. Josias, é possível sim, apenas com o auxílio de uma garrafa PET. Eu vou deixar no final deste vídeo. Então, com o auxílio de outra pessoa, a gente consegue fazer isso. Nesse caso aqui, nós já colocamos o nível. E eu vou mostrar para você como foi que fizemos. Está certo? Primeiro, nesse caso aqui, pessoal, eu mando o nível para ela lá. Quer ver? Eu vou mandar o nível. Esse aqui é o primeiro nível. Esse é o ponto fundamental para mim poder mandar o nível para ela lá. Tá? Vou puxar o zoom aqui. Ali, está vendo? Quando chega nesse risco, quando eu consigo colocar a água nesse risco, eu vou dizer para outra pessoa. Ok. Pode riscar. Aí, pessoal, eu digo, pode riscar. Você viu que bateu certo. Entendeu? Eu já havia feito de antemão. Ok? É assim que se faz. Então, pessoal, aqui é o primeiro nível. É desse risco aqui, aonde você viu no vídeo anterior, é que eu vou mandar todos os demais níveis. Então, eu vou colocar um nível aqui, eu vou pôr o segundo nível aqui, mais um nível, eu vou colocar no meio dessa parede por ser grande. Nesse outro canto aqui, eu ponho outro nível. E aqui, pessoal, a mesma coisa, outro nível. E aqui, no centro dessa parede também, um nível. Ok? Você viu, então, como pôr um nível na primeira fiada que vai sair o revestimento. Eu digo primeira fiada, porque é a primeira que você vai assentar. Ela é fundamental, ela é importante estar no nível. Tá certo? Então, faz o seguinte. Gostou desse vídeo? Metralhe o like aí. Tá certo? Não deixa de se inscrever no canal. Compartilhe. Mete na rede social esse vídeo. Ajudou você? Então, me ajuda. Estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Vamos chegar a 100 mil inscritos ainda esse mês, no mês de fevereiro? Beleza? No outro vídeo, pessoal, eu vou passar para você agora, colocando a régua, o suporte, para você começar o revestimento. Ok? Então, nesse próximo vídeo, você vai ver eu colocando a régua para iniciar o revestimento. E no outro vídeo, eu vou ensinar você a fazer o cálculo. Quanto vai de azulejo na parede desse banheiro? E tem mais vídeos ainda, onde eu vou ensinar sobre a paginação, vou falar sobre os recortes do banheiro, onde começar, onde terminar. Então, fique ligado, não perca nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que você vai assentar o azulejo do banheiro da sua casa. Eu sou o Josias Rodrigues e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho